Os 10 maiores dobrados do Brasil E aí pessoal do Música Pura, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu vou falar dos 10 dobrados mais importantes da música brasileira São os mais executados em unanimidade entre as bandas de todo o Brasil Essa lista partiu de uma pesquisa que a gente fez com músicos de todo o Brasil Utilizando as redes sociais Nela a gente pedia para a pessoa enumerar os 10 dobrados mais importantes na opinião dela Então dessa forma a gente chegou a esse top 10 de dobrados Vamos lá! Em décimo lugar, Jubileiro O compositor carioca Anacleto de Medeiros Foi um dos nomes que mais influenciou a música brasileira do século XX Ele foi regente da famosa banda de música do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro E ele compôs o Jubileu para celebrar os 50 anos de aniversário dessa corporação O Jubileu foi gravado em 1904 pelo selo Odeon Sendo um dos primeiros registros fonográficos do Brasil O toque inicial dos trompetes é por sinal o toque representativo do Corpo de Bombeiros Militar É maravilhoso! Novo lugar, Janjão Essa obra de arte é de autoria do compositor fluminense Joaquim Nagelli As composições desse maestro eram exclusivamente para a banda de música Integram os acervos de partituras de todo o Brasil E sua lembrança é parte fundamental da história das bandas centenárias O dobrado Janjão ficou conhecido internacionalmente ao virar prefixo da BBC de Londres durante suas transmissões na Segunda Guerra Mundial Em oitavo lugar, Cisne Branco O nome original era Sargento Calhau O primeiro sargento músico do Exército Brasileiro Antônio Manuel do Espírito Santo Vocês vão ver esse nome agora muitas vezes Servia no 50º Batalhão de Infantaria em Salvador Quando no ano de 1913, para homenagear um amigo, compôs o dobrado Sargento Calhau Cuja melodia viria depois a se tornar a célebre Canção do Marinheiro Chamada popularmente de Cisne Branco A Canção do Marinheiro é atualmente o hino da Marinha Brasileira Mas sua adoção como símbolo só aconteceu após a morte do Antônio Manuel do Espírito Santo Que se foi precocemente, aos 28 anos de idade Sétimo lugar Aviação Embarcada O capitão músico João Nascimento, patrono dos músicos da aeronáutica Foi o regente da primeira banda da FAB Ele foi segundo tenente do Exército antes disso E com a criação do Ministério da Aeronáutica em 1941 Ele foi convidado a ser o primeiro regente da Força Aérea Brasileira Trocando assim o Verde Oliva pelo Azul Anil O título original do dobrado é Primeiro Grupo de Aviação Embarcada E ele homenageia esse grupo de aviação Que foi criado em 1957 E era embarcado no Porta Aviões Minas Gerais É uma história que envolve uma disputa administrativa Entre a Marinha e a Aeronáutica Sobre a quem pertencia as aeronaves embarcadas no Porta Aviões É um dobrado de caráter extremamente heróico E no meio dele você pode ouvir o toque dos trompetes Fazendo alusão ao primeiro grupo de aviação embarcada Em sexto lugar Barão do Rio Branco O dobrado Barão do Rio Branco é uma composição do maestro Francisco Braga O mesmo autor do Hino à Bandeira Ele compôs em homenagem ao Joaquim Maria Paranhos Júnior O grande Barão do Rio Branco É uma composição de característica militar e foi composta em 1904 Ah, o Francisco Braga é o patrono da cadeira 32 da Academia Brasileira de Música Em quinto lugar Velhos Camaradas O título original em alemão é Alt Cameraden O músico do exército alemão Carl Teich Alguns chamam de Charles Teich, Carlos Teich Mas alemão, Carl Teich Ele começou a escrever marchas militares ali por volta de 1889 E ele apresentou para o mestre da banda dele A que seriam velhos camaradas nessa época O comandante da banda detestou, reprovou completamente Disse que a banda não ia tocar aquela música Ele ficou tão furioso que ele deu baixa e se desligou do exército Não consegue ficar satisfeito O editor de músicas da época comprou a composição por míseros 20 Goldmark alemão Automaticamente, Velhos Camaradas se tornou uma marcha militar popular em toda a Europa E depois em todo o mundo É uma das marchas militares mais conhecidas e mais tocadas por bandas militares no planeta todo Em quarto lugar Quatro Tenentes O Quatro Tenentes é de autoria do compositor sergipano José Machado dos Santos Machado era capitão da polícia militar do estado do Sergipe Quando ele foi promovido ao primeiro posto, ou seja, quando foi promovido a segundo tenente Automaticamente ele virou o regente da banda Essa promoção foi muito comemorada pelos colegas dele Que eram o José dos Santos Graça, o José Batista dos Anjos e o José de Oliveira Freire Juntando com ele, Quatro Tenentes, Quatro José Então ele teve a ideia e compôs o dobrado Quatro Tenentes em homenagem à amizade dos quatro amigos Quatro Tenentes, Quatro José Algumas curiosidades sobre o Quatro Tenentes Os alunos nas escolas militares costumam colocar uma letrinha no tema principal do dobrado Que é Só bebo Coca-Cola com rumo um tila A outra curiosidade A outra curiosidade é que na segunda parte do dobrado Você pode ouvir o naipe dos metais executando os toques de banda de música e mestre de música Que são previstos nos manuais de toques de cornetas do exército Terceiro lugar Dois Corações Pedro Salgado é o autor deste considerado o hino das bandas de música de todo o Brasil Em 1920, com algumas dificuldades financeiras O maestro Pedro Salgado começou a vender composições por encomenda Ele passou a receber encomendas diárias Chegavam a quatro ou cinco por dia E um dos clientes mais assíduos do maestro Pedro Salgado Era um morador de uma cidade mineira chamada Conceição do Serro De nome João Carmo Souza O João Carmo Souza era tão fã do maestro Pedro Salgado Que deu pra ele de presente uma caneta de ouro O maestro então, como forma de agradecimento Compôs pra ele Dois Corações Que virou essa obra tão emblemática do repertório de bandas de música do Brasil Interessante, ele nunca conheceu o João Carmo Souza pessoalmente Dois Corações fez parte ainda da trilha sonora do filme Tico Tico no Fubá Que ganhou vários prêmios Por ocasião da Segunda Guerra, foi ainda executada em diversos países Portugal, Espanha e até mesmo em rádios em Moscou Em segundo lugar, o dobrado 220 Olha o nome dele de novo Antônio Manuel do Espírito Santo Definitivamente é o maior compositor de dobrados do país Isso vai render um episódio completo só sobre a vida do Espírito Santo Curiosamente, essa música possui quatro nomes diferentes Vamos lá Dobrado 220 Brigada Ferreira Regresso dos Atiradores Baianos E Avante Camaradas Esses nomes guardam uma relação entre si Eu vou começar pelo último e assim eu falo de todos O Avante Camaradas é uma canção militar Cantada desde a época da Segunda Guerra nas escolas militares Olha só a história Não tem prova documental nenhuma de quem tem escrito essa letra Apenas que a melodia é do Antônio Manuel do Espírito Santo Que é a melodia do 220 Ela foi composta nos meados dos anos 20 Era uma melodia que homenageava a famosa Coluna Prestes Que por pura ironia foi acabar no inário das Forças Armadas Brasileiras Criou-se no Brasil toda uma história sobre o Cavaleiro da Esperança e tal E no interior as pessoas aguardavam a passagem da tal Coluna Prestes Não vou entrar aqui nos detalhes históricos que não são pertinentes à musicologia Mas assim, a Coluna Prestes marchou entre 25 e 27 dentro de boa parte do interior do país E em algumas cidades o pessoal esperava a visita dessa coluna Então a música foi composta pelo Espírito Santo A letra que diz Avante Camaradas Era uma alusão aos integrantes da coluna E era cantada pela população para homenagear a coluna ao passar por aquela cidade Só que as tropas do exército ao chegarem nas cidades Repeliam a coluna que tinha que mudar de trajetória Então quando o pessoal olhava Quem estava chegando era a tropa do exército Que ficava ali acampada esperando um avanço ou movimento da coluna Então eles ficavam ali dias a fio ouvindo o pessoal cantando Avante Camaradas Eles voltaram para o Rio de Janeiro com aquela musiquinha na cabeça Que tinha a melodia do Sargento Espírito Santo Que não tinha nada a ver com a Coluna Prestes E agora as escolas militares pegaram a letra emprestada E usaram na segunda guerra para impulsionar nossas tropas Que iam compor a força expedicionada brasileira É uma história que dá um filme E também vale um episódio só para ela Vamos ver Em primeiríssimo lugar Saudades de Minha Terra Uma das composições mais bonitas e bem trabalhadas Da música de banda brasileira Por muito tempo lhe foi atribuída a autoria desconhecida Mas pesquisadores chegaram até 1893 Em São Gabriel, no Rio Grande do Sul Onde finalmente descobriram seu autor Luiz Evaristo Bastos Era primeiro sargento do 4º Batalhão de Infantaria Essa, com certeza, e eu tenho muitos pedidos Vai virar um episódio também Afinal, ela merece A gente não incluiu o Batista de Melo nessa lista Por motivos óbvios Pois a gente fez um episódio só para ele Que você pode ver aqui Gente, eu espero que vocês tenham gostado A gente sabe que caberiam mais dobrados Se eu podia fazer aqui uma lista de 100 dobrados E ainda ia ficar muita coisa boa de fora Não esquece de deixar seu like aí, tá? É muito importante Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Isso ajuda muito a gente a crescer E trazer sempre conteúdo de nível de qualidade para vocês, tá? O pessoal que pediu episódio técnico sobre live Já tá gravado, tá? E eu vou postar esses dias A gente vai ficando por aqui Ao som desses dobrados magníficos Um grande abraço E até a próxima com Música Pura